Veja nesta edição, calouros da UEPA festejam a aprovação. Crianças das Ilhas de Belém visitam museus da região metropolitana. Gibiteca do Centura ajuda a incentivar a leitura. Teatro São Cristóvão em Belém será restaurado. O bate-papo musical com a sambista Larissa Leite. E uma entrevista sobre a Feira do Pescado que acontece amanhã em dois pontos de Belém. Hoje é sexta-feira, 31 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Olá, a edição de hoje começa falando de educação. Nesta manhã foi divulgada a lista dos aprovados nos processos seletivos da Universidade do Estado do Pará. Mais de 13 mil candidatos disputaram as mais de 3 mil vagas ofertadas em 24 cursos de graduação. A repórter Patrícia Nascimento acompanhou a festa dos calouros. O listão foi divulgado às 9 horas da manhã na frente do prédio da reitoria da UEPA. Alguns estudantes foram conferir o resultado no local, mas a movimentação era a mesma na festa dos calouros. Os primeiros lugares do PRIZE e do PROCEL são do curso de Medicina. Breno foi o primeiro lugar do PROCEL. Do total de 200 pontos, ele alcançou 179,5. Ah, eu não sei nem explicar. É muita felicidade. Eu nunca esperava esse primeiro lugar. Sinceramente, nunca, nunca esperei. É muito feliz. Os três primeiros lugares, tanto do PRIZE quanto do PROCEL, foram do curso de Medicina Belém. E o curso mais concorrido foi Medicina Marabá. O que demonstra que a interiorização do curso de Medicina que foi iniciada pela UEPA, ela tem dado certo e tem demonstrado o anseio do povo do estado do Pará por cursos de Medicina no interior do estado. Eu estava com muito medo, mas depois da minha nota objetiva na prova, eu fiquei muito feliz. E só estava esperando a redação. A redação veio com uma nota mais ou menos, mas graças a Deus, para garantir o primeiro lugar. Sonho em fazer Medicina. Graças a Deus as aprovações já tinham vindo, já tinha comemorado bastante. Agora que é a universidade que eu quero, é uma felicidade ainda maior. Marcelo é da cidade de Bragança, no nordeste do estado. E depois de cumprimentar os colegas de estudo, vai comemorar com a família. É uma emoção muito grande, a gente prepara o ano todo, chega na hora do resultado, tu fica assim, pum, passei. Agora começa uma outra jornada, uma outra experiência, que a gente só espera o melhor de tudo a partir de agora. Tu é isso de Bragança, a tua família está preparando uma festa, como é que vai ser? Tu vai para lá comemorar? Boa, minha avó acabou de ligar, de fazer um churrasco lá, eu vou comemorar o UEPA e a UEPA lá, que eu não pude ir para lá, agora eu vou raspar a cabeça e comemorar. Os alunos são o nosso maior patrimônio. Eu sempre digo que a universidade, ela existe em razão dos alunos de graduação. Se não é os alunos de graduação, a universidade não existiria. Pesquisa, extensão e pós-graduação são ações que vêm coroar apenas um bom trabalho desenvolvido na universidade, que nasce a partir dos nossos cursos de graduação. E é sempre com muito orgulho que nós, agora da reitoria, eu resolvi esse ano sair para poder cumprimentar os nossos primeiros lugares. Alô, papai, alô, mamãe, põe a vitro lá para tocar, podem soltar foguetes que eu passei no vestíbulo. Parabéns aos calouros da UEPA e a Universidade Federal do Pará lançou o edital para o terceiro processo seletivo especial 2014, que vai selecionar candidatos para o preenchimento de vagas nos cursos de bacharelado em Ciências e Tecnologia para o campus de Ananindeua e bacharelado em Engenharia Ferroviária e Logística para o campus de Belém. Serão ofertadas 30 vagas para Belém e 50 para Ananindeua. Não haverá aplicação de provas. Os candidatos já podem se inscrever. As inscrições serão admitidas exclusivamente via internet no endereço eletrônico www.ceps.ufpa.br até as 22 horas do dia 10 de fevereiro de 2014, de acordo com o horário da capital paraense. A taxa de inscrição é de R$ 20. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa até o dia 11 de fevereiro via boleto bancário, que deverá ser impresso ao fim da solicitação de inscrição, seguindo as instruções contidas no próprio boleto. Serão admitidas somente inscrições de candidatos participantes do Enem 2013, que obtiveram pontuação maior ou igual a 500 pontos na redação e 400 pontos em cada prova objetiva, referentes às quatro áreas de conhecimento avaliadas. As vagas por curso de opção serão preenchidas com base nos resultados alcançados pelos candidatos no Enem 2013, de acordo com os critérios de classificação previstos no edital no item sobre vagas, admissão e sistema de cotas. A isenção do pagamento da taxa de inscrição poderá ser solicitada pelo candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e for membro de famílias de baixa renda. O resultado das isenções será divulgado a partir do dia 6 de fevereiro. E os aprovados na segunda chamada do SISU 2014 devem se matricular a partir de hoje. A matrícula também pode ser feita nesta segunda e terça-feira. Os candidatos que não foram aprovados nas duas chamadas do SISU podem participar da lista de espera, que é usada para preencher as vagas que ainda estiverem abertas. O prazo termina no dia 7 de fevereiro e a convocação será feita a partir do dia 11. Segundo o MEC, o SISU teve mais de 2 milhões e 500 mil inscritos. Em todo o país foram ofertadas cerca de 172 mil vagas em 4.723 cursos de graduação de 115 instituições. Um projeto de educação e arte possibilitou o contato de crianças das Ilhas de Belém com os museus da região metropolitana. O resultado foi uma publicação que será distribuída aos professores de arte da Rede Municipal de Educação como subsídio para as práticas de ensino. O projeto de educação que coincidiu com o trabalho de pesquisa do professor Paulo Souza foi realizado nas unidades pedagógicas Combu e Santo Antônio, na Ilha do Combu, e São José, na Ilha Grande. A intenção era justamente inserir parte dessas crianças, ou quase todas as crianças dessas unidades onde o projeto foi desenvolvido, em espaços culturais, que o aluno tivesse acesso, pudesse chegar a museus ou outros espaços culturais, para conhecer obras de artistas que falam um pouco da realidade cultural, do ambiente onde eles estão inseridos, no caso da região insular de Belém. Durante o período de realização do projeto, os alunos tiveram contato com as obras de Geraldo Teixeira e Ruma de Albuquerque, na experiência de apreciação da obra de arte e do processo de criação artística, além do Museu da UFPA, os alunos visitaram também o Mangal das Garças e os ateliês dos artistas. O objetivo para eles era o passeio, retirá-los do seu ambiente natural, ou da sua casa ou da sua escola, e trazer principalmente para a área continental de Belém, onde trazê-los num museu que tem uma casa suntuosa, que parece que está distante, que eles não podem entrar, não podem adentrar, né? A ideia era que eles se sentissem inseridos, mas que não fossem inseridos pela imposição, imposição não, mas pela obrigação de ter que estudar, ou de ter que aprender arte e tudo mais. Este professor, que participou de algumas etapas do projeto, acredita na necessidade de aproximar a produção artística dos alunos. Para mim, a grande sacada e benefício do projeto de Paulo Souza, é justamente inserir a criança ribeirinha, chamada ribeirinha, num processo que aparentemente ela estaria distante, né? Ela se perceber, né? Como identidade disso tudo, e de participar, não só como observadora, né? Mas estar produzindo a partir da obra do artista, perceber a produção do artista no momento que ele produz, no lugar que ele produz. A partir da bolsa, né? Do incentivo, bolsa do IAP, a gente conseguiu fazer 500 publicações. Essas publicações, elas serão destinadas a cada um desses alunos, que participou do projeto, as suas famílias, seus pais responsáveis, as escolas que receberam esses projetos. É importante, esse projeto é importante frisar, que são escolas, são unidades que a gente denomina de unidades pedagógicas, que fazem parte da administração da Secretaria Municipal de Educação de Belém. A Universidade Federal do Pará recebe até segunda-feira as inscrições para os cursos livres de língua estrangeira. As vagas ofertadas são provenientes dos cancelamentos de inscrições não confirmadas. A regra está estabelecida no edital. O pagamento deve ser efetuado até o dia 17 de fevereiro. Agora vamos falar das obras do BRT. Nesta manhã foram liberadas, nos dois sentidos, as faixas expressas do BRT na Avenida Almirante Barroso, em Belém. O prefeito Zenaldo Coutinho fez o anúncio em entrevista coletiva. A prefeitura afirma que a experiência é nova e que os próprios usuários devem se habituar às mudanças e que o objetivo da liberação das faixas é desafogar o trânsito. Inicialmente serão 120 ônibus circulando na canaleta. A fase experimental é curta, mas deve gerar um transporte provisório até a implantação do projeto final do BRT. Será feita a licitação do trecho da Avenida Augusto Montenegro até o dia 15 de fevereiro. A validade da carteira de meia passagem intermunicipal da região metropolitana de Belém foi prorrogada até o dia 31 de março. A decisão foi tomada durante uma reunião da Comissão Gestora da Meia Passagem Intermunicipal do Pará. A mudança foi motivada pelo atraso do ano letivo nas escolas da rede pública estadual após a greve dos professores em 2013. A meia passagem intermunicipal foi criada em 2009 e é destinada aos estudantes dos ensinos médio, técnico e superior das redes pública e privada que não estudam no mesmo município de origem. O programa abrange os serviços de transporte rodoviário e aquaviário intermunicipal de passageiros do Pará. Agora vamos falar da Feira do Pescado. Amanhã, dois pontos da capital paraense estarão comercializando peixe, camarão e outros frutos do mar mais baratos. Desta vez, os locais escolhidos foram o estacionamento do Centur e o campus da UEPA na Avenida Almirante Barroso. E na entrevista de hoje vamos falar justamente sobre esse tema. A repórter Patrícia Nascimento conversa com o coordenador da Feira do Pescado para saber todos os detalhes. Patrícia. Larissa, a gente lembra que quem está em casa pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. A gente conversa aqui com o Charles Peniche, que é, como você falou, o coordenador da Feira do Pescado aqui em Belém. Charles, explica um pouco de como vai acontecer essa Feira do Pescado amanhã nesses dois pontos aqui da capital. Então, amanhã, tanto no Centur quanto na UEPA da Almirante Barroso, das 7 às 13 horas, a gente vai estar disponibilizando cerca de 17 toneladas de peixe com preços populares, com preços muito mais vantajosos, para que a gente aproxime, a gente incentiva a população a consumir mais pescado, que é um produto mais saudável, bem como a gente possa aproximar a oferta do peixe da população para que ela não precise ir até o supermercado, não precise ir até o mercado. Essa Feira era itinerante, aos finais de semana ela ocorre em bairros diferentes. A gente pode dizer que é também uma ação de preparação para o período da Semana Santa, que é quando geralmente o valor do pescado sobe um pouco? A gente tem identificado que o preço do pescado subiu um pouco agora já no início do ano, na verdade desde o final do ano passado ele vem subindo. Então, é também colocar preços mais competitivos e já criando a estrutura para que durante a Semana Santa a gente possa estar em 10 locais diferentes na região metropolitana, que a gente vai se fazer presente em todo o Estado. Então, a gente vai incentivar mesmo o consumo de peixe. Agora, existem, além desses dois pontos onde vão acontecer amanhã a feira, existe um planejamento, um calendário de outras feiras que vão acontecer ainda nesse mês de fevereiro? A gente está construindo o calendário para todo esse semestre, de onde vão ocorrer as feiras. Então, nós já temos datas em que ela vai ocorrer no Centur, que é um espaço que oferece uma infraestrutura. Mas a Secretaria de Pesca está disposta a aceitar sugestões de lugares, igrejas, associações, centros comunitários, que possam dispor de uma ampla área coberta com ponto de água, para que a gente realize a feira nesses locais. Aproximando a população nos bairros, em toda a região metropolitana. É importante deixar claro que não se trata de peixe fresco, né? São peixes congelados, são produtores locais, as espécies, os tipos de peixes são regionais. O que as pessoas podem encontrar de produtos nessa feira? Na feira, a essência é o peixe da indústria. É um peixe congelado e, por ele estar congelado, a gente consegue segurar o preço. Então, não tem a variação. Nós vamos ter todo tipo de peixe disponível, desde o xarel, a pescada branca, a pescada amarela, a dourada, camarão. Então, a gente também tem o salmão e o bacalhau disponível. Então, toda a espécie dos pescados mais comuns, tanto o regional quanto o peixe estrangeiro, estarão lá à disposição. A gente pode dizer uma porcentagem de quanto, mais ou menos, esse pescado vai ser oferecido mais barato para a população do que o preço do mercado, normalmente? A ideia, o xarel, ele vai ser ofertado a R$ 4,00 o quilo. Então, o xarel, ele é comercializado a R$ 8,00, R$ 10,00. A pescada branca, nós vamos estar comercializando a R$ 8,00 o quilo da pescada branca, que ela é encontrada nos mercados a R$ 15,00. A gente vai estar disponibilizando 17 toneladas de peixe, então, é uma oportunidade para que as pessoas possam ir, inclusive, se for o caso, já estar preparando o seu estoque para o período da Semana Santa. Agora, você falou que outros locais, como igrejas, associações, que tenham espaços disponíveis para a realização da feira, podem entrar em contato. Como é que as pessoas devem fazer isso? Elas podem procurar pela sede da Secretaria, que fica na Gentil Bittencourt, entre Quintino e Generalíssimo, entrar em contato através do fone 311-5900, disponibilizando o seu espaço. A gente manda uma equipe de técnicos que vão até lá verificar se atende aos nossos requisitos mínimos, como uma área coberta, um ponto de água, um espaço de livre circulação de pessoas, que possa atender, seja de fácil acesso, possa atender a população daquele bairro, daquela região. E, se assim for, nós agendamos um período, via de regras, nos finais de semana, para que a gente, então, possa estar atuando por lá e aproximando a população do pescado. Tá certo. Muito obrigada. A gente continua conversando no próximo bloco. A você aí de casa, o telefone para participar é o 4006-9211. Larissa, agora é com você. Obrigada, Patrícia. Agora, o tema é a eleição municipal. Mais de 19 mil eleitores devem comparecer às urnas neste domingo para eleger o novo prefeito e vice-prefeito de Santa Maria do Pará, no Nordeste do Estado. A eleição suplementar acontece devido à anulação de mais de 50% dos votos válidos para os cargos no pleito de 2012. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, os votos foram anulados porque uma decisão judicial caçou o registro e o diploma dos eleitos. Haverá 20 locais de votação, 56 sessões eleitorais, 80 urnas eletrônicas e 224 mesários foram convocados. A apuração completa dos votos está prevista para terminar às 7 horas da noite. O eleitor que deixar de votar terá que ir até o dia 3 de abril para justificar a ausência. O recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dos Trabalhadores Domésticos agora pode ser feito gratuitamente pela internet. Para realizar o procedimento, o empregador deve informar o cadastro específico do INSS e os dados dos trabalhadores pelo site. O documento já sai com código de barras e pode ser pago em qualquer agência da rede bancária. Atualmente, mais de 170 mil empregados domésticos recebem depósitos mensais em suas contas do FGTS. Em 2013, foram registrados em torno de 145 milhões de reais em recolhimentos do FGTS a trabalhadores domésticos. Em Barca Arena, o tempo fica nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima é de 22 e a máxima pode chegar a 26 graus. Em São Luís, no Maranhão, o tempo fica nublado com chuvas isoladas. A temperatura mínima é de 25 e a máxima pode chegar a 28 graus. Em Santana, no Amapá, o tempo fica nublado com possibilidade de pancadas de chuva. A mínima é de 24 e a máxima chega a 26 graus. E você acompanha ainda nesta edição. Gibiteca do Centro ajuda a incentivar a leitura. Teatro São Cristóvão em Belém será restaurado. O bate-papo musical com a sambista Larissa Leite. E voltaremos a falar sobre as feiras de pescado em Belém. O Nazaré Notícias volta já. Voltamos falando de saúde. Na cidade de Altamira, no sudoeste, paraense, aumenta a preocupação com o risco de dengue com a chegada do período das chuvas e em todo o estado do Pará. No ano passado, 447 casos foram notificados em Altamira. 228 confirmados. Os dados de 2014 ainda não foram divulgados pela CESPA. Segundo a Coordenação de Controle da Dengue, o índice é alto no município. Um dos fatores que pode contribuir para o aumento desse índice é o armazenamento de água comum entre os moradores da cidade. A principal orientação é para que mantenham os reservatórios limpos e com tampa. A partir de amanhã, 1º de fevereiro, a gasolina estará mais cara nos postos de gasolina do Pará. O Conselho Nacional de Política Fazendária baixou uma portaria informando que o preço da gasolina no estado sofrerá um aumento de 12,6% segundo a determinação da Petrobras. Até novembro do ano passado, o valor médio do litro da gasolina no estado era de R$ 2,98 e agora passará para R$ 3,06. E vamos retornar com a repórter Patrícia Nascimento, que está com o coordenador da Feira do Pescado, que acontece amanhã em dois pontos de Belém. Patrícia. Isso mesmo, Larissa. E a gente já retoma esse segundo bloco respondendo a perguntas dos nossos telespectadores. Carlos, a Maria Rita de Altamira, ela pergunta se a feira só acontece em Belém, ou você tem projetos para acontecer em outras cidades do estado? A gente tem projetos para acontecer em todo o estado do Pará. Em Altamira vai ter feira durante a Semana Santa, no dia 16, 17. Ainda não sei informar agora o local. Agora a feira itinerante também nós já fizemos em Marituba, Ananideu, a Castanhal. Podemos tranquilamente fazer em todo o estado. Certo. O Roberto Silva de Ananideu a pergunta qual o local, onde é que vai acontecer em Ananideu, a Feira do Pescado, se vai acontecer. Ananideu a gente está negociando com a Prefeitura Municipal para verificar o local. Nós já visitamos o Corpo de Bombeiros lá na Cidade Nova e estamos também verificando um outro local onde possa estar ocorrendo. Assim que a gente souber, vai ser amplamente divulgado na imprensa. Agora, além de peixe, existe também a venda de outros tipos de mariscos, de justaços que são vendidos nesses locais também, como o caranguejo. Queria que você explicasse como é que funciona. O caranguejo, por conta do período de defesa, que vai se estender até 5 de abril, a gente não está comercializando agora. Mas ele é disponibilizado na Feira do Pescado. O pescador oferece diretamente o seu produto, sem atravessador, sem intermediário. A gente só disponibiliza o espaço, ele traz o seu produto e comercializa. Mas agora, só a partir de abril, quando terminar o período de defesa. A gente também já deve estar, em abril, ofertando também a questão das ostras, as produzidas aqui no Pará, inclusive. Mas está só esperando uma questão de autorização quanto à segurança alimentar, que também já deve ser ofertado. O camarão é ofertado abundante na nossa feira, camarão regional, o camarão rosa. Agora, eu queria que você explicasse como é que funciona esse período de defesa do caranguejo. O período de defesa do caranguejo, eles são os períodos de lua cheia e os de lua nova, são semanas alternadas, que nesse ano vai até 5 de abril, que ocorre o período da andada, o período que o caranguejo, após ter trocado a carcaça, ele sai para a reprodução, ele sai para namorar, sai para se acasalar. Como os caranguejos, eles ficam muito tempo escondidos para a troca da carcaça, agora, com a carcaça trocada, ele sai para o acasalamento, sai para o namoro, são muitos caranguejos saindo atrás da fêmea, e eles ficam mais propícios para serem pescados. E a ideia é, então, impedir que se colete, que se peste o caranguejo nesse período para garantir que ele namore, se reproduza e a gente continue tendo bastante caranguejo todo o tempo. Agora, Charles, para que as pessoas que estão nos assistindo se preparem para ir para a feira, as formas de pagamento no local são todas ou apenas em dinheiro ou cartão de crédito também? Como é que funciona? A gente, além do dinheiro, aceita também o cartão de crédito, rede de compras, então, todas as formas de pagamento estão, a gente está recebendo lá na Fira do Pescado. Tá certo, Charles, muito obrigada pela sua participação aqui conosco na Zera Notícias. A gente agradece. Para você que está em casa, você sempre pode participar das nossas entrevistas, sugerindo temas pelo 4006-9211. Agora, Larissa, é com você. A Secretaria Estadual da Fazenda apreendeu em São Félix do Xingu, no sul do Pará, minério que estava sendo transportado sem documentação fiscal. A fiscalização também encontrou irregularidade em estabelecimentos comerciais. Dois foram fechados por falta de documentação e onze equipamentos foram apreendidos. São fiscalizadas mercadorias em trânsito, lojas de varejo e atacado, empresas mineradoras e postos de gasolina. A região foi escolhida pela grande quantidade de ocorrências de sonegação de impostos no transporte de minérios. A operação da Cefa prossegue até o dia 3 de fevereiro. Os gibis ajudam a incentivar a prática da leitura desde a infância. Em Belém, a gibiteca do Centura atrai muitos leitores. A nossa equipe foi conhecer como funciona este ponto de encontro cultural. A sessão gibiteca da Biblioteca Pública Arthur Viana, no Centur, foi aberta em 1996 por conta de inúmeras doações recebidas pela instituição. A primeira doação foi a coleção de um professor de educação física em 1992. O acervo da gibiteca iniciou com a doação de um colecionador e todas as pessoas que têm interesse, que conhecem a gibiteca, podem doar. Vem aqui espontaneamente, faz essa doação. Então, quando é uma quantidade muito grande, nós vamos buscar essas doações nas suas residências. E aí, quando o gibis chega aqui, ele é tratado, ele é higienizado, catalogado, para poder ser inserido no acervo. São super-heróis, heroínas, personagens de autores nacionais e internacionais. Milhares de histórias estão aqui disponíveis ao imaginário de gerações. O gibi mais antigo do acervo é Flash Gordon, de 1930. Como ele, existem outros, como Omanac Tico-Tico, Globo Juvenil e Pato Donald, das décadas de 40 e 50, que atualmente estão guardados no setor de obras raras e só podem ser consultados em pesquisas específicas. Quase todo o acervo é doado. Aqui, existem mais de 28 mil gibis, entre raros, antigos e atuais. Esse acervo, ele fica preservado, é todo registrado. Então, há toda uma manutenção. Quando há necessidade, a gente manda para restauro, mas sempre o acervo fica livre para o público. Então, todo o acervo, o único acervo que não é livre de livre acesso é o acervo raro, que ele também fica armazenado numa sessão que a gente chama de sessão de obras raras. Então, o usuário, um pesquisador de quadrinhos, um estudioso, que vem consultar esse acervo, ele vai ser direcionado para a sessão de obras raras e lá ele vai ter acesso a esses gibis. A Gibiteca do Centro é aberta ao público e funciona de segunda a sexta, das 8h30 da manhã até às 7h da noite e aos sábados, das 8h15 às 2h da tarde. O Senac abriu inscrições para cursos gratuitos nas unidades de Belém e Marituba, na região metropolitana. Os interessados podem se inscrever até o dia 14 de fevereiro. Os cursos ofertados em Belém são licitações e contratos, cálculos de folha de pagamento e técnicas de arquivo e unhas decoradas. Em Marituba serão oferecidos os cursos de recepcionista e recepcionista de eventos. Mais informações pelo telefone 0800 70 14 492. O Teatro São Cristóvão, localizado na Avenida Magalhães Barata, em Belém, será restaurado e voltará a ser palco das tradicionais apresentações dos pássaros juninos, da Orquestra Amazônia Jazz Band e de tantos outros artistas paraenses. O prédio do Teatro São Cristóvão está em ruínas. Paredes com pouca estabilidade e falta de telhado, além de matos que crescem por todos os lados. Mas nem sempre foi assim. O antigo teatro foi construído ao melhor estilo de art de cor. Foi erguido em 1913 e inaugurado pela União de Choferes em 1958. O espaço era referência na apresentação de grupos de pássaros folclóricos nas décadas de 1950 e 1970. Também foi sede de movimentos estudantis e artistas, que lutavam contra a ditadura militar. E neste palco, grandes nomes da música popular brasileira se apresentaram. O Teatro São Cristóvão escreveu seu nome na história. Diante da importância do teatro, o Estado do Pará assinou um convênio com o Ministério da Cultura para restaurar o espaço. Resgatar parte da memória de um lugar que foi tão importante décadas atrás, tanto para a cultura popular, quanto para dentro da cultura popular, a tradição dos pássaros juninos. É o antigo Teatro São Cristóvão, hoje em ruínas. Junto a ele, na parte frontal do terreno, a antiga sede dos motoristas de Belém, a Associação dos Choferes, e que também está praticamente no chão, e é onde nós pretendemos colocar o memorial dos pássaros juninos, que é a nossa ópera cabocla, e o memorial da própria Associação dos Choferes, porque eles tiveram, há décadas atrás, particularmente nos anos 50, 60, um intenso movimento cultural, tanto no teatro quanto na própria sede, de onde saiu uma tradicional procissão a São Cristóvão, que é o padroeiro dos motoristas. Além das apresentações tradicionais, o prédio será aberto a outros artistas da terra. O prédio, com mais de 100 anos de história, está localizado em uma avenida bastante movimentada da cidade de Belém, a Magalhães Barata. É pouco percebido por quem passa na via, mas são muitos os planos para torná-lo novamente palco de grandes espetáculos. Uma parte dela será utilizada para a sede da Amazônia Jazz Bend. E nos fundos, nós vamos ter o teatro como nunca esteve, porque nunca teve ar-condicionado, nunca teve a plateia inclinada para você ter visibilidade total do palco. Isto vai ter agora. Então, vai estar up to date, vai estar atualizado em relação ao que se faz, em termos cênicos, no Brasil e no mundo. para mais ou menos 200 lugares. E a nossa ideia é manter um fosso. Tinha um pequeno fosso lá, como tem o Teatro da Paz, em que eles usavam mais para que as pessoas pudessem descer da plateia e utilizarem como bar. Como eu achei interessante a ideia do fosso, vou até ampliá-lo um pouco, e pensei em ter alguns momentos lá. A Amazônia Jazz Bend, como nós temos a orquestra sinfônica no fosso do Teatro da Paz, acompanhando os pássaros juninos. Isso nunca aconteceu. Seria um upgrade na musicalidade deste tipo de manifestação folclórica que só existe no Pará. As obras de restauração do Teatro São Cristóvão começam no mês de abril. E acompanhe agora as dicas para o final de semana com a repórter Patrícia Nascimento. A atração de cinema deste fim de semana é o filme Carta de uma Desconhecida. A história de uma jovem que se apaixona por um pianista é um belo romance do cinema. A exibição é neste sábado, às 16h, no Cine Líbero Luchardo, no Centur, com entrada franca. Outras dicas para este final de semana, você acompanhe agora na nossa Agenda Cultural. Ainda no Cine Líbero Luchardo, fica em cartaz até o dia 9 de fevereiro, a aguardada produção de Hilton Lacerda, Tatuagem. O longa levou o prêmio Kikito de Melhor Filme no Festival de Gramado, 2013. As exibições acontecem sempre de quarta-feira a domingo. A entrada é franca. No sábado, a exposição Traços Entrelaçados, de Eliene Tenório, será apresentada ao público na Elf Galeria. Na mostra, 18 trabalhos serão expostos, sendo seis objetos e 12 gravuras sobre tela e tecido, que contam um pouco da infância da artista. A entrada é franca. No domingo, o público infantil poderá conferir o espetáculo Piratas, na Estação das Docas. A apresentação faz parte do projeto Teatro ao Pôr do Sol e contará com a atuação do artista Gil Ganeste. A entrada é franca. Nesta quinta-feira, a sambista Larissa Leite se apresentou no palco da Estação Gasômetro, com um repertório rico de misturas musicais. Ela é a nossa convidada de hoje no Bate-Papo Musical. O nosso Bate-Papo desta sexta-feira é com a jovem sambista Larissa Leite, que está aqui ao meu lado. Larissa, obrigada por conversar conosco. Obrigada a vocês pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês. Igualmente. Larissa, na noite de ontem você fez um show, um show que abre um trabalho, o seu primeiro trabalho autoral. É isso? É isso mesmo. A partir desse show eu vou entrar no estúdio para começar a gravar as minhas músicas. E assim, está sendo um pontapé para a minha carreira. É uma surpresa para mim estar fazendo isso. Esse show não foi pensado muito tempo antes. Foi feito assim, em cima da hora. Foi lindo, maravilhoso e fico muito feliz. Agora, a sua raiz musical é o samba, mas você mistura ritmos a ele. Com certeza. Eu nasci em uma família de músicos e eu não vou nunca perder a minha raiz, que é o samba. Mas eu também gosto de tanta coisa, que eu sempre tive vontade de misturar tudo na minha música. Ela na rua caldeirão, esquina com um prato de feijão. Que mora a aurora que chora, cortando a cebolla e o agrião. Se ela quer pimenta para queimar, se o molho dela tem assuntos para incrementar o que ela faz. Agora, você começou há pouco tempo, com 17 anos, mas você não cantava músicas suas. O que te fez ter essa coragem de mostrar o que você compõe? Bom, eu comecei a mostrar para os meus amigos, para as pessoas mais próximas, músicos, que eu sou fã. E eles falaram, olha, tem futuro, tem futuro, então dá uma investida no autoral, porque desse jeito, se tu continuar cantando músicas dos outros, tu nunca vai para frente. Então, eu falei, é, bora fazer, porque é isso que eu quero, quero ser cantora. Então, eu me meti a cara. Eu era muito segura com as minhas músicas, mas agora eu acho que estou confiando no meu trabalho e vou mostrar, quero mostrar para todo mundo. Quando foi que você se descobriu envolvida com a música? Eu acho que, assim, desde que eu era pequenininha. Eu gravei com oito anos uma aquarela, só para brincar mesmo, no estúdio do meu tio. E até hoje, quando eu ouço a música, eu me arrepio toda e realmente eu vi que desde pequena eu tenho essa paixão. A partir desse show que você fez ontem, o que é que você pretende daqui para frente? Quais são os planos para esse ano de 2014? Bom, eu pretendo mandar para a Natura Musical, mostrar meu trabalho para produtores de fora. E é isso, assim, eu vou correr atrás de shows e lançar logo o meu CD, que já estou enrolando há muito tempo. Mas agora vai sair. Lançar o CD e meter em projetos e bola para frente. E agora, com essa nova perspectiva, divulgando suas músicas autorais, você acha que realmente é isso que você quer para a sua vida? Já está decidida na música? Estou decidida na música. Eu sou estudante de arquitetura, mas eu já sei o que eu quero. Eu vou correr atrás disso. Será que dá para conciliar? É difícil, eu vou admitir que é muito difícil. Eu tenho que ter ensaios de manhã, tenho compromissos que eu não posso faltar, mas ao mesmo tempo eu tenho que balancear essa. Tenho que dividir o tempo. Mas dá certo, sim. Eu vou até onde der. Muito obrigada, Larissa. Boa sorte nos seus trabalhos. Parabéns pelo show e que a gente continue vendo aí o seu nome brilhando. Muito obrigada. Obrigada. Nazaré Notícias, desta sexta-feira, fica por aqui. Se você gostou desse bate-papo, também das matérias exibidas aqui hoje, pode acessar o nosso site, que é o fundaçãonazaré.com.br ou então entrar na nossa página no Facebook. Nós ficamos por aqui e nos reencontraremos na segunda-feira. Até lá. Cansei de ser normal de pedra, vou à lua e volto já já. Vou contar segredos para São Jorge, ter o prazer de flutuar. E antes de chegar na Terra, no Universo, vou colher estrelas Pra fazer colares e distribuir pela cidade inteira. Pra fazer colares e distribuir pela cidade inteira.